Atenção cruzeirecer da rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição e ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. As especulações deram uma esfriada nos últimos dias, tá? Não é que não está surgindo mais nada, mas aquele papo de 5 novos nomes, 10 novos nomes como estava acontecendo a partir ali do último jogo da temporada deu uma acalmada. O que a gente tem de concreto até agora é que o Maicon está acertado e o Matheus Silva deve ser o segundo novo jogador do Cruzeiro, mas até agora não foi anunciado oficialmente. E nesse sábado, Samuel Venâncio da Itatiaia confirmou a informação de que o Cruzeiro está monitorando o centroavante Edu, que foi o artilheiro da Série B pelo Brusque com 17 gols. Mas não existe no momento uma proposta oficial ao time catarinense. O Edu está com 28 anos de idade, não é algo que causa aí uma preocupação nesse sentido, né? Ele tem um porte físico bem parrudo, digamos assim, às vezes parece até estar um pouquinho acima do peso, mas é um cara que na Série B jogou muito bem, fez 17 gols. É interessante que ele começou bem a temporada 2020 pelo Brusque ali, campeonato estadual e tudo mais, mas ele sofreu uma lesão grave e ficou aproximadamente nove meses sem jogar. E quando ele voltou a jogar foi justamente na Série B desse ano. E nas dez primeiras partidas que ele jogou, ele meteu oito gols, né? Que é um número superior a qualquer atleta do Cruzeiro nessa temporada inteira. É verdade que ele teve uma queda de desempenho durante a Série B, teve alguns problemas físicos menores, mas assim, é um jogador que se vier para o Cruzeiro, eu acho que ele pode agregar, tá? Eu gosto desse perfil de buscar jogadores de destaque na Série B justamente porque é o campeonato que a gente vai disputar. É garantia que ele vai chegar no Cruzeiro, não vai sentir a camisa, vai jogar pra caralho? Garantia ninguém tem. Mas eu imagino que o Edu enxergaria o Cruzeiro como uma ótima oportunidade de carreira, por quê? Ele chegou a passar pela base do Vasco, do Botafogo e do Flamengo, mas profissionalmente ele não jogou em nenhum clube grande. Jogar no Cruzeiro a essa altura da carreira, com 28 anos, né? Que é um momento que o cara tá ali acabando esse período de auge, certamente é uma oportunidade que talvez ele nem imaginava que teria. Nem foi formalizada uma oferta ao time caterinense, a gente tem que saber o que o Brusque vai pedir. E aí acertando com o Brusque, tem que acertar também com o atleta e seus empresários. Então nesse momento não é nada assim muito concreto, é uma possibilidade, o Cruzeiro tem certo interesse no jogador. Se vai dar certo ou não, é o tempo que vai dizer. Quem chegou na última temporada como destaque da Série B e não deve seguir no Cruzeiro pra 2022 é o Meia Marcinho. Segundo a rádio Tatiá, o Meia que tem contrato com o Cruzeiro até abril foi informado que não faz parte dos planos do Luxemburgo. Ele jogou 32 vezes com a nossa camisa, fez dois gols e deu três assistências. Como o contrato do Marcinho vai terminar em coisa de quatro meses, a tendência é que haja uma rescisão contratual pra que ele possa jogar em outro clube. Mas ao contrário da maioria que vai dizer que o Marcinho foi uma porcaria, que ele fracassou no Cruzeiro, eu acho que o Marcinho foi um pouco prejudicado pelos treinadores que estiveram aqui. Por quê? Quando a gente pega a chegada do Marcinho, depois dele ter sido o melhor meia da Série B de 2020, jogando pelo Sampaio Corrêa, ele chega e em vez do Felipe Conceição botar ele pra jogar como um meia, ele coloca o Marcinho um pouco mais recuado, né? Naquele esquema que tinha três jogadores no meio campo, um primeiro volante e dois um pouco mais centralizados. Mas que naquele esquema tático do Felipe Conceição, ele tinha muita obrigação de cair pelos lados do campo, ele não era efetivamente um meia atacante, que é a posição que o Marcinho jogava quando se destacou. Beleza, o Felipe Conceição foi embora, inclusive ele teve pra rescindir contrato no ano passado, né? Na época do Felipe Conceição, que houve ali uma desinteligência, é um jogador que não se deu bem com esse antigo técnico. Aí quando chega o Mozart, logo na primeira partida do Mozart ele faz um gol, foi um jogo inclusive contra o Goiás, que ficou eternizado pela peitada artilheira do Joseph. Naquela partida o Marcinho começa a ter uma sequência jogando, no começo e meia, e faz algumas partidas boas, outras nem tanto, assim como o nosso time, que foi uma grande porcaria durante quase toda a Série B. Na época do Mozart, especialmente, nós fomos muito mal. Aí chega o Wanderlei Luxemburg e começa a escalar o Marcinho de ponta. Quer dizer, um técnico quer que o Marcinho jogue como terceiro volante, o outro quer que ele jogue como ponta, sendo que são posições que ele não conseguiu jogar. E, gente, não é todo jogador que tem essa capacidade de se adaptar facilmente a outras posições. O Marcinho claramente não teve. A passagem dele pelo Cruzeiro não vai deixar saudade, ele não conseguiu jogar bem por aqui, mas eu não acho que o Marcinho seja um jogador ruim. Inclusive, acho que provavelmente ele vai estar em algum time da Série B, vai jogar contra a gente e vai fazer uma Série B boa, porque o Marcinho jogando como meia atacante, eu acho que ele é melhor do que algumas opções que tiveram muito mais sequência no time nessa temporada. Outro meia que não deve seguir no clube é o Giovanni Piccolomo. Segundo a apuração do Globo Esporte, o meia não foi procurado para discutir uma renovação de contrato e, segundo o próprio atleta, ele tem ofertas de outros clubes. Foram 31 jogos, 5 gols e 2 assistências em 2021. Por tudo que aconteceu nessa temporada, eu achava que o Giovanni iria renovar contrato, justamente porque ele não teve uma temporada ruim pelo Cruzeiro, longe de ser brilhante também, mas ele fechou o ano como titular do time, sempre que esteve disponível ele foi um dos jogadores preferidos do Luxemburgo, digamos assim, e acho que as boas partidas que o Cruzeiro fez nessa Série B passaram muito pelos pés do Giovanni, né? Um jogador que conseguia minimamente organizar o time do Cruzeiro, dar um padrão, fazer a gente criar algumas oportunidades. Quando a gente não tinha o Giovanni e atuou, por exemplo, com o Ellington Nem como um meia atacante ali, a nossa criatividade caiu muito e vale ressaltar que o Ellington Nem é outro que parece que não vai ficar. E pensando no contexto de Série B, eu acho que o Giovanni é sim um bom meia armador para esse tipo de competição. Não vejo jogadores muito melhores que ele disponíveis que o Cruzeiro possa trazer, a menos que apareça aí o tal do dinheiro infinito, sabe-se lá de onde, né? Mas para jogar a Série B, acho que o Giovanni poderia nos ajudar bastante sim. Ainda tem a possibilidade de haver uma reviravolta nessa história e ele renovar, porque o contrato dele com o Cruzeiro vai até o final de dezembro. Mas hoje a tendência, a informação que foi passada, é que o Cruzeiro não procurou o atleta, então ele deve realmente ir embora. Na verdade, saiu até uma notícia aí do Samuel Venâncio lá na Itatiaia, que nenhum dos jogadores que está com o contrato acabando foi procurado para renovar. Então pode ser que parta aí uma barca muito grande de mais de 15 jogadores que não fiquem. Uma negociação que pode ser sacramentada envolve o volante Rômulo, do La Serena, do Chile. Segundo o Samuel Venâncio, o interesse é trazer o jogador por empréstimo e na negociação, o clube chileno levaria também um atleta nosso emprestado. O nome do atacante Zé Eduardo agradou a partir do momento que não houve acordo para a liberação do zagueiro Paulo. Nesses modos que estão noticiando, uma troca por empréstimo de um ano entre Rômulo e Zé Eduardo, eu acho que seria muito bom para o Cruzeiro. Primeiramente, quando a gente considera a posição. Volante não é uma posição que a gente está tão bem coberto assim, por quê? Nós temos o Adriano e o Nonoca que terminaram a Série B jogando bem, são jogadores importantes, mas não tem aí um reserva para eles. A gente tem caras como o Henrique e o Matheus Neres, cuja permanência é incerta, e até a questão física deles, a questão de saúde deles é incerta. Se dependesse de nós, eu acho que nenhum deles ficaria, mas não depende da gente, né? Tem algumas questões para ser acertadas. Mas a gente não tem ali um primeiro volante de mais pegada, até porque o Flávio que fazia esse papel vai embora, terminou o empréstimo, ele volta para o América. Então o Rômulo pode ser utilizado aí como esse primeiro volante, sendo uma alternativa ao próprio Nonoca, né? Que também é um jogador de mais pegada. O Rômulo estava jogando como lateral direito, e para essa lateral, a gente tem o Rômulo que parla, né? O xará dele, que deve continuar no Cruzeiro, porque ninguém vai querer esse cara e meter um três anos de contrato nele. Mas a gente tem como alternativa o Norberto, que deve ir embora agora, porque o contrato está acabando. E tem o Cáceres, que tem contrato por mais um ano, mas o Luxemburgo não gosta dele nem fudendo, e acha que se aparecer algum clube interessado, naturalmente ele vai embora. Então o Rômulo poderia ser uma alternativa para diferentes funções. E quando a gente pensa na figura do Zé Eduardo, um atacante, além dessa especulação do Edu, que pode chegar ao Cruzeiro, a gente já tem o Marcelo Moreno, e tem o Thiago, que hoje não tem conversa para que deixem o clube. Tem Vitor Lec, tem Vitor Roque, tem o Vinícius Popó, que volta de empréstimo. Nós temos muitos centroavantes ali. Não significa que nenhum deles esteja jogando super bem. Mas nós temos várias opções de centroavante. E como o Vanderlei Luxemburgo já pegou birra do Zé Eduardo, porque o pai dele fala pra caralho, então o Zé Eduardo não deve ter chance de jogar no Cruzeiro. A melhor coisa que pode acontecer para ele é realmente ser emprestado. Ah, mas será que o Zé Eduardo vai querer jogar no La Serena do Chile? Irmão, é muito melhor ele ir jogar na primeira divisão chilena do que ser emprestado para o América ou para o ABC, como teve conversa no ano passado, para voltar para o futebol potiguar, onde ele vai jogar o campeonato potiguar e eventualmente Série C, Série D de campeonato brasileiro. Eu acho que uma oportunidade no exterior seria muito bom para o desenvolvimento dele. Então se a negociação for concretizada, como estão especulando, cada um vai para outro clube emprestado por um ano, certamente eles teriam valores fixados, coisa que não foi revelada até agora, mas caso haja um interesse para serem comprados, eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Gosto bastante do futebol do Rômulo, a passagem dele pela base do Cruzeiro foi muito boa, é um cara que eu queria que tivesse ficado, inclusive acho que a gente deu mole de perdê-lo. E se a gente puder ter ele de volta agora para essa temporada 2022, eu imagino que é um jogador que vai nos ajudar bastante, porque é um cara muito raçudo, é um volante de muita pegada, que tem boa força física, tem velocidade ali também, vai ajudar bastante, especialmente porque a gente está carente de volantes que tenham um melhor poder de marcação. O diretor técnico Ricardo Rocha foi entrevistado pelo podcast Flow Sport Club e foi mais um a cravar que o transferman será pago até o fim do mês e que o clube poderá registrar atletas novamente. O valor hoje estaria entre 15 e 20 milhões de reais. Rocha também confirmou o acerto de Alexandre Matos como novo diretor de futebol do clube, que ele já está fazendo contatos em nome do Cruzeiro no mercado, mesmo enquanto está nos Estados Unidos. Duas coisas me incomodam nessa história. A primeira é que sair falando demais sobre aquilo que não está definitivamente concretizado, assinado, acertado no papel, não me soa profissional. A gente vê isso acontecer por parte do Pedro Lourenço, que não é um cara do futebol, né, que é um empresário, que ajuda muito o clube, mas que não é um cara do futebol. Ele ter vazado o acerto com o Matos, falado de especulações, a gente ainda entende por ele não ser da área. Mas o Ricardo Rocha, velho, não sei se vocês ouviram aí, está disponível aí nos agregadores, com menos de 10 minutos ele falou tudo que ele tinha para falar sobre o Cruzeiro. Acho que com 7 minutos ele já sapecou. Ah, o Matos é o nosso novo diretor, não sei o quê. Acho que as coisas não podem ser feitas assim. E o segundo ponto que me incomoda é essa demora para que o Alexandre Matos efetivamente se torne o novo diretor de futebol do Cruzeiro. O que é que está faltando? Eu acho que seria interessante as partes, né, ou pararem de falar sobre isso, ou realmente botarem as coisas de forma transparente. Está faltando o quê, velho? Porque, assim, depois daquela passagem do Matos aqui pelo Cruzeiro em 2020, que durou dois dias, né, que ele falou, não, eu vou ajudar, eu vou dar uma força, mas eu não posso me comprometer com o clube, porque eu tenho um acerto com o Redding. Eu fiquei muito escaldado depois daquilo ali. Ou você está com a gente, ou você não está com a gente, entendeu? Então, se o Matos está disposto realmente a ser o diretor de futebol do Cruzeiro, seria importante já botar tudo num papel, sacramentar, o cara fincar o pé e falar assim, ó, eu estou com o Cruzeiro, eu estou aqui para ajudar o Cruzeiro, eu estou junto com vocês na vitória ou na derrota. Porque essa coisa, eu vou aí ajudar, eu vou dar uma mão, eu vou dar uma força, mas se der merda eu saio fora, eu não gosto disso, não. E se esse acerto com o Matos for confirmado, algo que eu espero que aconteça, porque acho que ele é mais competente para montar esse planejamento de futebol do que qualquer pessoa que está dentro do Cruzeiro hoje, mas se realmente esse acerto for sacramentado, a gente tem que pensar na credibilidade que o Cruzeiro ganha a partir daí. O Matos tem ótima relação com empresários do futebol, pode inclusive consertar muita cagada que o Sérgio fez nesse período, tá? Reconstruir algumas pontes que foram rompidas por aí. E o Alexandre Matos, sendo diretor de futebol do Cruzeiro, já pressupõe algumas coisas até para a própria torcida no que diz respeito à confiança de que o time vai ser bom. Porque se a gente considerar todos os trabalhos que o Alexandre Matos fez como diretor de futebol, mesmo nos anos em que ele não foi campeão, que ele foi questionado, coisa que aconteceu especialmente no Palmeiras, até no Atlético Mineiro, mesmo quando ele não ganhou, o time foi competitivo e brigou pelas coisas. E a gente, nesses dois últimos anos, a gente nem brigou para subir. E só para voltar rapidinho no Ricardo Rocha, eu achei interessante que mais uma vez ele falou daquela questão da base, que quando ele chegou no Cruzeiro, alguém falou para ele que ninguém prestava, que não tinha nada interessante, e que a partir da chegada do Luxemburgo, da comissão técnica e do próprio Ricardo Rocha, ele tem sentido uma mudança muito grande, principalmente na mentalidade. Os jovens jogadores sabem que se eles renderem bem, e o Vanderlei do Luxemburgo vai botá-los para jogar, não tem o menor problema quanto a isso. Ele até citou, né, que no time titular do Cruzeiro no final da temporada, tinham cinco jogadores oriundos da base. O Matheus Pereira, que acabou se lesionando, mas era titular na lateral esquerda, teve a dupla de volantes, Adriano e Lucas Ventura, o Vitor Lec na ponta esquerda, e o Thiago centroavante. E ele também rasgou elogios ao Vitor Rocha, falou que é um jogador que tem tudo para virar, ainda falou para o pessoal, né, guardem esse nome aí, que esse cara ainda vai fazer barulho no futebol. É a esperança que a gente tem, é algo que eu acredito particularmente. Nunca achei que o problema da base do Cruzeiro fosse falta de talento. Eu acho que o trabalho na base do Cruzeiro deixa a desejar há muito tempo, e principalmente essa transição para o profissional, que é muito mal feita. Aqueles anos de Mano Menezes ainda cobram o seu preço, e a gente precisa mudar essa questão, dentro do clube, e também no pensamento na mentalidade da torcida. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã, domingão, vai ser o vídeo de FM, e na segunda a gente está de volta com as notícias. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.